Tiago Lápis Tiago Lápis Tiago Lápis Tiago Lápis Tiago Lápis Você querendo o amor e eu querendo sim É que o coração que você se amarrou não se amarrou ninguém, ninguém Se seu eu te amo nunca ouvi o meu também É que o coração que você se amarrou não se amarrou ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sim É que o coração que você se amarrou não se amarrou ninguém, ninguém Tiago, Lopes, Arrocha, Amigos, Transvaz Alô, Salles, Paredão, Soneca, Paredão Boa pancada, bebê E cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá te ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a nitinela Ô Tiago, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a nitinela Ô Tiago, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Essa vai pros cachaceiros de plantão Se eu bebi, não foi por causa de você, posso chorar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro com você Se alguém falou, eu andei mostrando seu letrado, isso é conversa Na sua vida quer saber, não interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir É me ser outra pessoa, ou um caso parecido É me ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, que esse cara fosse eu Você também assumiria e não me esqueceu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro dia a mim Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente, que esse cara fosse eu Você também assumiria e não me esqueceu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o dia a mim Na verdade, hoje é o primeiro dia a mim Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade, hoje é o primeiro dia a mim Dia a mim Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pressão De traição Eu beijei uma solteira de aliança na bolsa Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só pude sofrer quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Tiago Tiago Lápis Abraça o meu parceiro Salles Paredão Uma pancada É na hora que dá É sempre corrido O amor No quarto de BR Igual dos fugitivos Quero Quero Alô Alô Que me Que me Que me leva Até o céu Real E bom demais E bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Tiro a roupa Faço a boca Em um mel Que acalma Meu desejo Meu desejo Que me leva Até o céu No real No real E bom demais Tendo aqui toda vez Tendo aqui toda vez Tendo aqui toda vez Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo De novo De novo Eu Fecho os olhos Tiago Lápis É triste ver nossa casa Dando um eco No meu choro As coisas que você quis levar Seu amor É o mais valioso O guardia O guardia levar Os seus beijos E deixar os boletos Ai não faz assim Já que não tem outro jeito Amor eu deixo você ir Quero ir embora Dessa casa vai Só não leva a nossa Efraim Que é pra fazer meus tiragosto Quando eu te ver com o outro Eu vou beber demais Quero ir embora Dessa casa vai Só não leva a nossa Efraim Que é pra fazer meus tiragosto Quando eu te ver com o outro Eu vou beber demais Quero ir embora Dessa casa vai O guardia levar Os seus beijos E deixar os boletos Ai não faz assim Já que não tem outro jeito Amor eu deixo você ir Quero ir embora Dessa casa vai Só não leva a nossa Efraim Que é pra fazer meus tiragosto Quando eu te ver com o outro Eu vou beber demais Quero ir embora Dessa casa vai Só não leva a nossa Efraim Que é pra fazer meus tiragosto Quando eu te ver com o outro Eu vou beber demais Quero ir embora Dessa casa vai Que é pra fazer meus tiragosto Quando eu te ver com o outro Eu vou beber demais Quero ir embora Dessa casa vai Tô com saudade Tô com saudade Daquela chupadinha que tu tem E volta bebê 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 Joga novinha Bebê Eu disse Tô com saudade Tô com saudade E volta bebê E volta bebê E volta bebê Tô com saudade Como ele